Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui para vocês os perfumes amarelos que eu tenho na coleção em prol do setembro amarelo. Esse vídeo não foi uma ideia minha, eu vi lá no canal da Andréa Seite e ela deixou em aberto para que a gente também pudesse fazer e ter essa interação. Como é canal de perfumes, então seria mais nessa parte, né gente, algo simbólico, para deixar aqui também esse registro aí do setembro amarelo, claro que deve ser em todos os meses, não só em setembro, mas eu gostei muito do vídeo, achei uma ideia bem legal e vim compartilhar com vocês também os meus perfumes amarelos. Tá mexendo o líquido ali, gente, porque realmente eu não tenho ainda o meu cantinho assim para estar gravando, até comprei uma mesinha assim para colocar para ver se ajuda um pouquinho, então vou mostrar para vocês alguns perfumes, tá? Vou começar por esse aqui, que é o... não sei se é Aspire ou Aspire de Buu, gente, esse aqui é da Avon, é um floral, para mim super elegante, a única coisa que ele peca é na fixação, gente, né? Ele fixa bem pouco assim na minha pele também, mas o cheirinho dele é tão gostoso, tão bom, que bem confortável, gosto bastante dele também, não é porque ele não fixa tanto que eu vou desprezar o perfume, tá gente? Então esse daqui, o Aspire, o La Petite Fleur Blanche, também, né gente? Eu não sei se estou pronunciando bem certinho, mas esse aqui é da Paris Elysees, inspirado no La Vie Belle, super elegante também, um ótimo perfume. No do Paris Elysees, assim, nem vou me aprofundar muito, porque eu tenho um vídeo aí sobre o tempo de projeção, fixação que aconteceu na minha pele, tá gente? Lembrando que pele pra pele muda, mas é um perfume muito elegante, maravilhoso, tá? Uma ótima fixação também. Aqui, o Faroe Infinity, o meu favorito da Avon, né? É um perfume, gente, que tem o toque da baunilha, essa flor de laranjeira, então eu acho um perfume maravilhoso, mesmo que ele não tenha a mesma fixação que tinha antes na minha pele, como o anterior, vou continuar usando porque eu gosto muito dele, tá? É um perfume maravilhoso, eu gosto bastante. Tem o outro frasco e não abro mão. Da Avon também, o Lucky, né? Um frasco lindo, gente, olha só. Ele é um floral frutado, pra mim até a parte mais frutadinha dele prevalece mais na minha pele. Nossa, gente, muito confortável, gostoso. Que perfume bom, vontade de ficar cheirando. Pro verão eu vou usar bastante ele. Tem alguns perfumes que eu já não tô usando tanto por agora, que eu quero aproveitar muito no verão. E esse aqui vai entrar nos perfumes aí dos dias quentes, gente, de certeza, tá? Esse aqui eu ganhei, gente, eu não faço ideia onde comprar outro. Deixa eu até pegar aqui a parte do nome, né? Porque a pessoa não pegou. É aqui, ó, risquei. Renda. Não faço ideia, tá? Eu ganhei. Esse aqui é um perfume que tem baunilha, pra mim ele é um oriental, ele é bem marcante, fixa muito bem na pele. Tenho até pena de usar porque eu não quero que acabe, gente, de tão maravilhoso que é esse perfume, tá? Quem encontrar vale super a pena, muito bom mesmo. Esse aqui é o da Shakira, o by Elixir, bem marcante também na minha pele, ele fixa muito, gente, projeta muito também. E é realmente como tá no frasco, é um Elixir, gente, realmente é um Elixir, um perfume maravilhoso, tá? Eu usei no dia quente, assim, agoniou um pouquinho. Então, a preferência é pra usar mais na parte da noite ou em dias mais frios. Mas é maravilhoso, tá? Na minha pele mesmo, ele é incrível. Esse aqui, da Paris Elixir, com o Madame, inspirado no Coco Mademoiselle. Super elegante também, gente, que perfume maravilhoso. Perfume de gente bonita, bem vestida. Ai, aquele perfume que passa, a gente fica tentando, nossa, que cheiro que é esse, que cheiro gostoso, que perfume maravilhoso. Também tem sobre ele no canal, tá? Dos perfumes da Paris Elixir. Muito bom esse perfume, gente, muito bom. Esse aqui é o da La Rive, o IN, inspirado no Cid, de Giorgio Armani. Eu não conheço o Cid. Esse aqui é um perfume muito dia a dia, ele não agride olfato de ninguém. Ele não é um perfume que projeta horrores, fixação aí na minha pele de quatro, máximo cinco horas. Mas é um perfume super agradável, gente. Bem dia a dia, pro trabalho, é bem versátil. Qualquer ocasião, assim, ele combina. Então, vale também super a pena e é baratinho. Um outro, que eu vou mexendo com vocês, gente. Desculpa, realmente eu não tenho cantinho aqui pra mim ainda. O L'Opé, inspirado no J'adore. Também falei sobre ele nos vídeos da Paris Elixir. Um perfume que eu prefiro usar mais no final do dia pra noite. Um toque aí do melão, um perfumão. Gosto muito dele, tá, gente? E tem sobre ele também aí nos vídeos, no vídeo dos perfumes de Paris Elixir. Quem não viu ainda, assiste lá. Esse aqui é o Billy Woman. Gente, esse Billy Woman é inspirado no Lady Million. Falei já várias vezes, quem acompanha o canal sabe. Se alguém tá chegando agora aqui, pra mim ele é melhor, tá, gente? Isso é a minha opinião, minha percepção. Melhor que o seu inspirado. Fixa muito mais na minha pele. E tem um desempenho muito melhor, né, do que o Lady Million. Então, esse aqui é um aprovadíssimo. Alta fixação, projeção maravilhosa. E um perfume também aí pra festas. Muito bom. Outro perfume, coloquei aqui, é o Luisa Brunet. Ai, não é tão amarelo. Mas, gente, eu vejo ele meio amareladinho aqui, tá? Esse aqui, gente, ele não é o meu preferido da Luisa Brunet. Ele tem um toquezinho verde, mas muito sutil na minha pele. Mas, ele tem um toque assabonitado que me incomodou um pouco. Mas, eu vejo muitas pessoas que gostam desse perfume, tá? Perfume também aí, que vem muitas vezes na promoção. Vale super a pena também, pra quem gosta dele. Eu vou dar outra chance pra usar. E ver mais o desempenho dele. Porque, às vezes, não gosta de primeira. Mas, insiste um pouquinho e a opinião pode mudar. Mas, também, é outro que, de vez em quando, aí, tá... Sempre tem algum da Luisa Brunet na promoção, tá, gente? Então, dá pra aproveitar aí. Quem não conhece, vê alguém que revenda, peça mostrinhas. Pra conhecer. O outro aqui que eu trouxe é o Garota de Ipanema. Na R10 tem um vídeo aí, também, sobre os perfumes que eu tenho do Vinícius de Moraes, Mulher e Poesia. Um perfume bem cítrico. Ótimo pro verão. Fresquinho, agradável. Confortável. Não tem uma alta fixação na minha pele. Mas, tem pessoas que eles já fixam... Esse perfume já fixa muito mais. E vai ser usado aí no verão, com certeza. Um outro, gente, é esse aqui. Da Aquessence. Flor de Laranjeira. Da Muriel. Também já falei sobre ele. Baratinho, gente. Bem refrescante. Passar depois de um banho. Maravilhoso. Também, pra dias quentes. Se a gente tá em casa, quer passar algo confortável, fresquinho. Vale super a pena. E um recém-chegado, tá, gente? É esse aqui, da lenha Dream. Céu de baunilha. Do Boticário. Eu tenho viagem encantada. Tem uma performance de perfume. O céu de baunilha já não teve uma alta fixação na minha pele. Porém, muito agradável, tá? Não é uma bomba de doçura. Até pensei, nossa, ele deve ser bem doce. Não, ele não é tão doce assim, não, tá, gente? Bem confortável pra dormir, pra usar em casa. Se for em algum lugar que seja... Né, que não vai demorar tanto. Porque esse aqui precisa reaplicar. Mas super agradável também. Nada doce demais. Ele é um doce que eu achei bem na medida. Bem confortável. Ele tem outras notas também, tá? Só não vou entrar na parte de notas agora, gente. Mas eu vou trazer sobre ele, tá? Que pediram. E o viagem encantada. E sim, eu falo das notas, tá? Mas gostei demais. Então, gente. Eu tenho até outro perfume amarelo. Mas não pra não ficar tão prolongado o vídeo. Eu trouxe alguns aqui dos que eu tenho. E, gente, o recado principal, né? A mensagem. Que mesmo sendo simbólico aqui. É... Não vamos só pelo setembro amarelo, gente. Vamos, assim, pelo ano inteiro, tá? Presta atenção naquele amigo, aquela amiga, um parente. Que demonstra alguns sinais. Quem tem depressão, não é fácil, tá? Tem pessoas que até acabam não demonstrando tanto, né? De formas de falar. Mas tem gestos. Em alguns gestos, a gente pode ajudar de alguma forma. Seja conversando, né? Gente, qualquer coisa que vocês puderem fazer ajudar um amigo, Um amigo, alguém que esteja numa situação ruim e precise, gente. É... Tem que ter mais empatia o ano inteiro. Não só em setembro, tá? Isso é muito importante. É a prevenção aí, né? Ao suicídio. Que tem tantos e tantos casos aí. Todos os dias a gente vê. Não tem idade. Não tem classe social. Família pode estar estruturada, gente. Isso pode acontecer com qualquer um, tá? Então, a gente precisa se conscientizar e ter empatia com o próximo. Ajudar conforme a gente puder ajudar. Ajudem, gente. Ajudem porque é muito importante, tá? Então, aqui ficou só um... Realmente, algo simbólico. Como o canal é pra perfumes, tinha uma demonstração. Aí, quem me conhece sabe que eu me preocupo também, gente. É complicado. Não é fácil. Não é nada fácil pra quem tem. Não é que a pessoa seja fraca, gente. É que a pessoa não tem, não vê saída. Mas a gente pode, sim, ajudar de qualquer forma possível. Conversando, com gesto, um abraço, uma atenção. Pra que a gente possa, um dia, ver isso aí se acabar, né? Reduzir essa quantidade aí de suicídios que vem acontecendo cada vez mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem chegou até o final, muito obrigada. Gente, quem gostou, acompanhe os outros vídeos. Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber a notificação. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!